Oi, eu sou o Gabriel e hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz o desenho do outro álbum de 1974 da Elisa Regina. Esse chamei Elisiton. Ela lançou em 1974, na verdade ela lançou na minha lista, ele estava antes do álbum de 1974 mesmo, o Elis de 1974, que é o desenho de dois para aulas, dois para cá, o último vídeo. Mas eu me confundi nas datas, então eu não fiz errado, mas tá certo, porque os dois são no mesmo ano. Dessa vez eu escolhi Retrato em Branco e Preto, que é uma música extremamente linda, eu adoro essa música, ela é pesada e eu acho ela de uma criticidade maravilhosa. Estou muito contente com o desenho, eu tinha pensado antes em fazer uma outra coisa nele, tipo, fazer um retrato para uma gota d'água, só que eu achei desnecessário por isso, então eu não fiz. Mas uma coisa que eu achei legal, que eu fiz fazendo um outro desenho, e eu repeti nesse, foi não usar uma gota de preto no desenho inteiro. Embora ele seja todo em cinza, eu aprendi a ver no vídeo e no YouTube essas coisas, eu aprendi que para fazer cinza misturar marrom e azul rola, então eu fiz isso e ficou assim. Tanto que se vocês verem o desenho digitalizado, dá para ver algumas manchas granuladas de marrom e algumas de azul, bem sutis. Enfim, isso não é um problema de forma alguma, é só um detalhe. Por que eu estou falando isso, né? Porque, sei lá, meio um momento de tipo, yes, deu certo, sabe? É isso, espero que vocês gostem do desenho, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. E é isso, até mais, segunda-feira tem outro vídeo, e até o final do mês eu termino a série de desenhos da Elice Regina, vai ficar só um para a primeira semana de novembro, que vai ser um retrato dela. E é isso, até mais, tchau, tchau. Já conheço os passos dessa estrada Sei que não vai dar em nada Seu segredo e sei de cor Já conheço as pedras do caminho E sei também que ali sozinho Vou ficar tanto pior O que é que eu posso Contra o encanto deste amor Que eu nego tanto Evito tanto E que, no entanto, volta sempre Enfeiteçar Com seus mesmos Tristes velhos fatos Que num álbum De retratos Eu tenho Em colecionar Lá vou eu de novo Como um tolo Procurar o desconsolo Procurar o desconsolo Que eu cansei de conhecer Novos dias Tristes Noites claras Versos Cartas Minha cara Ainda volto a lhe escrever Pra lhe dizer Que isto é pecado Eu trago o peito Tão marcado De lembranças do passado E você sabe a razão Vou colecionar mais um soneto Outro retrato Em branco e preto A maltratar meu coração Meu coração Vou colecionar mais um soneto Outro retrato Em branco e preto A maltratar meu coração Em branco e preto Em branco e preto A morte